Aqui na cachoeira Nelly 2 Tá a minha firma, tô na TVA Então, tá rico a boca de comer Monang, tá lá o micate, Monang Tá lá o micurre, você é meu, Monang Tchau Pois é, já viram que vão ter muito o que ouvir Vão ter muita história pra saber Este é o grande músico Yuri da Cunha no Kwanza Sul Vamos agora fazer uma visita ao Parque das Cachoeiras Tu quando vinhas pra aqui, quantos anos tinhas? Já vim grandinho Há 14 anos eu vim E depois, quando fiquei já pai de família Vim sempre, porque isso aqui dá uma sensação De estar vivendo novo, nascer de novo Lá embaixo tem uma parte, tipo essa, né? Mas a água desce e bate logo na tua cabeça Não faço um chuveiro Um chuveiro, já tomei banho aqui Não tem jacaré? Não, por causa das correntes também Dá pra dizer? Dá, dá pra dizer Não há problema, não há perigo? Seguro, vou estar na minha área Como é, aqui é Nas minhas sete quintas Vamos embora A chuva que não morde A manga que não cai Nós já estamos habituados Aqui é a nossa casa Crescemos assim E hoje é habitual fazer isso Não estás cansado? Não A barriga não pisou Não, essa barriga está É por causa do funge E hoje como ainda não entrou, está leve Yuri da Cunha Naqueles tempos Como é que tudo começou? A tua infância Quando eras pequenino Eras traquina, né? Por isso que eu tenho muitos sinais na cabeça Hoje já não se vê O cabelo cresceu Aliás, eu nasci um miúdo muito careca Careca feio Gritava muito Eu chorava muito Depois de alguns anos em Luanda Muitos anos O meu pai trouxe-me cá Porque era para estudar aqui no Sumba Andava de cueca De puxinho Dois puxinhos não é cueca Para não cair Não havia condições de comprar muitas cuecas Então aquelas que já estavam velhas Era arrebentada Também tinha dois puxinhos Era bazar Eu fiquei aqui um ano a viver Quando eu sou no Sumba Tive muitos amigos aí Que hoje Se calhar Vendo eles Amigos de farsa Já não me lembro de alguns Se visse assim na rua Tinha que me dizer Eu sou o fulano Aquele que adirava pedra Naquela altura Nós nos abraçávamos melhor Não importava se era homem Se era mulher Mas o abraço era puro e verdadeiro Um abraço de amor Vamos plantar esse amor Vamos voltar a dar aqueles abraços Sentir saudade de verdade Como eu tenho saudade Da minha terra E quando venho aqui Mato mesmo as saudades Sempre Eu tenho um ritual Que eu faço sempre aqui Nas cachoeiras Sempre que eu venho Nas cachoeiras da Bina Eu vou para aquele lugar Ali atrás Meto a minha cabeça Ou tomo um banho Ou meto a minha cabeça O que será que vais fazer hoje? Vou fazer a mesma coisa O banho ou a cabeça? A cabeça só Não, não vim preparado Senão depois vão começar A perguntar É, cobram o que? Quais eram as tuas brincadeiras Na infância Que gostavas de brincar? Eu gostava As escondidas Porque quando brincava As escondidas Eu sempre engatava Uma amigazinha No canto Um beijinho Sabia bem, né? Eu nunca aprendi A fazer carro de lata Eu fazia estrutura Era muito